Fala rapaziada, beleza? Tudo bem? Ayrton aqui da Toalha e Marcenaria e o título aí do vídeo, né? Sketchamp, o melhor programa para desenhar móveis, projetar seus móveis. Bom, antes de você comentar qualquer coisa, assiste o vídeo até o final, tá bom? Que você vai entender que essa aqui é mais uma opinião, não é uma regra. O melhor aplicativo, o melhor programa para você desenhar os seus móveis na marcenaria. É o que você gosta, é o que você curte, beleza? Vamos abrir aqui o Sketchamp, que é o programa que eu uso, que eu gosto, que eu me identifiquei muito com ele, né? Bom, aqui tem carpintaria, tem várias arquiteturas simples. Eu uso sempre na carpintaria porque eu trabalho em milímetros também, beleza? E é o seguinte, rapaziada, já deixa o seu like, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. No final do vídeo, dê sua opinião aí na aba de comentários, eu não restrige nem o tipo de comentário que você venha a digitar aí, tá bom? Fique à vontade para comentar o que quiser, sua opinião é sempre bem-vinda. Bom, abri aqui o nosso programa Sketchamp, eu vou abrir aqui um programinha, um projeto que nós fizemos, um roupeiro, e vou explicar porque que eu gosto desse programa. Eu, antes, utilizei também o Promob, a gente não pode falar de algo que não conhece, né? E eu usei pouco porque eu não me identifiquei com o programa. O Sketchamp foi o primeiro a ser a me apresentado ele. E eu gostei muito, fiz um cursozinho ali rapidinho, um EAD mesmo, aprendi a mexer nele o básico, aprendi o básico. Eu não renderizo meus projetos, uso mais para plano de corte e para entendimento do projeto do cliente, né? Bom, ó, o primeiro ponto que eu gosto do Sketchamp é porque eu projeto o móvel totalmente do zero. Eu faço linha por linha cada peça, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, eu faço do meu jeito. Vamos usar aqui como parâmetro o Promob, que é um que está ali alinhado com o Sketchamp, né? Em relação a projetos que muitos marceneiros usam. O Promob, no início, ele me incomodou um pouco porque ele trabalha com módulos. E cada projeto que eu ia fazer, eu puxava um módulo, beleza, puxava um gaveteiro aqui. Mas toda a vida que eu puxava um gaveteiro desse, eu tinha que modificar profundidade, largura, altura. Porque sempre, sempre a gente, cada móvel é um móvel, né? Cada móvel é uma medida diferente. Então eu tinha que ficar toda a vida fazendo isso. Isso já me incomodou. Porque para você fazer, você que é acostumado a fazer, que é prático, eu acho que talvez seja por isso. Eu era muito prático no Sketchamp, por exemplo. Vamos supor que eu queira fazer um caixote desse. É bem rápido, eu faço aqui. Muitos falam que o Sketchamp você tem que fazer do zero, é mais demorado. Mas não, pessoal. Você que tem um programa, que já conhece o programa, vai trabalhar nele, você faz um caixote desse aqui muito rápido. Bem rápido mesmo. Faz do jeito que você quiser. Na altura, profundidade, espessura, a espessura da chapa. É quase que a mesma velocidade para você importar um módulo. E você vai importar um módulo e ainda vai modificar ele para a medida que você quer. Esse foi um dos pontos que me incomodou bastante no ProMob. O Sketchamp, eu já vou direto ao ponto com o meu rabisco da visita técnica do cliente. Eu já noto a largura de cada gaveteira, a largura do móvel e tal. E já vou trabalhando nisso. O Sketchamp também, a gente já trabalha na espessura do MDF mesmo, que é 15mm ou 6mm, o que você trabalhar. Porque daqui já sai o plano de corte, né? Que é muito importante também. Eu sei que o ProMob também dá o plano de corte. Mas o Sketchamp já tem até o plugin dele próprio, né? Muitos falam também que você tem que ficar puxando componentes do ambiente de algum site externo, né? Para o Sketchamp. Mas não. Tem o armazém aqui também do Sketchamp. O qual você pode importar, seja qual for o componente para o seu projeto. Beleza? Eu não vou importar nenhum aqui porque senão vai ficar muito pesado o programa. Você tem uns plugins aqui que podem fazer essas modificações. E é por isso que eu gosto bastante do Sketchamp. É como eu falo, você já está prático no programa. Se torna muito rápido. Muito rápido mesmo. Um gaveteiro desse, por exemplo. Vou apagar esse caixote que eu fiz aqui. Um gaveteiro desse. Você faz, você vai fazer, com certeza você tem um modo de fazer a gaveta, né? Eu, por exemplo, faço a gaveta com esse rasgo aqui, ó. Eu faço o rasgo aqui no próprio programa, na peça, né? Eu faço o rasgo aqui, ó. Para construir o fundo. E feito uma gaveta, pessoal. Feito uma gaveta. Eu só faço pegar essas gavetas aqui. E jogar para cima. Morreu. Está feita a parada, tá entendendo? Não tem nenhum... Eu não acho nada demorado o Sketchamp. É um programa que você faz, desenha realmente, de fato, do zero o móvel. Você não trabalha por módulos já prontos, né? No próprio programa. Você faz os seus módulos, digita do jeito que você quiser. Isso é um dos pontos que eu gostei do Sketchamp. Mas, reforçando. Se você trabalhar muito em outro programa, em específico aqui o Promove, que é um programa que é concorrente aí do Sketchamp, se você trabalhar muito nele, você também vai ficar rápido, vai ficar rápido e não vai gostar do Sketchamp. Mas eu gosto do Sketchamp porque é um programa que eu me adaptei muito bem. Fui muito... Eu consigo fazer um projeto muito rápido por prática, né? E você pode também estar instalando aí no seu PC o programa dele gratuito. Tem a forma de estudante. Tem a forma... A versão paga. Tem a versão ilícita, mas não recomendo. E você usa qual programa? Você comenta aqui embaixo qual que é o ProMove, Sketchamp ou outro aí que você se identifica. Beleza? Sua opinião é muito importante. E esse vídeo é mais... Reforçando, não é uma regra. Não estou aqui dizendo que esse é o certo. Eu estou falando a minha opinião. O meu canal me dá direito a isso. E é uma opinião que eu falo do porquê que eu gosto do Sketchamp. Simplesmente porque eu me sinto mais à vontade, mais liberto para projetar aí sem... Nada já pronto e que eu tenho que modificar. Eu gosto de fazer do zero e aqui eu consigo essa liberdade, beleza? Esse foi um videozinho rápido. Espero que tenha gostado. Não deixe a sua opinião. Quero saber o que você acha desse programa em específico e desse vídeo, beleza? Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Valeu!